Voltamos! Gente, vem aqui agora que eu vou te dar uma super dica. Sabe aquele dia que seu filho te pede pra preparar alguma coisa assim gostosa? Aí na hora você começa a pensar em tudo que você ainda tem pra fazer. Você pensa na arrumação da casa, pensa no jantar, naquele problema que tá te esquentando a cabeça lá no trabalho e fica se perguntando como é que você vai ter tempo de fazer tudo isso e ainda passar aquele tempinho com as crianças. Agora já pensou que bom que seria preparar uma receita deliciosa em poucos minutos? E por que não ainda dividir esse momento com o seu filho? Com o Refresco Midi, além de refrescos deliciosos, você ainda pode preparar receitas maravilhosas. E pra saber quais são essas receitas, por exemplo, o mousse de limão com apenas 3 ingredientes, já pensou? É tão fácil que ele vai adorar. E lá em casa foi um sucesso, viu? Que a receita completa e mais dicas para dividir com a família é só acessar o site. www.midirefresco.com.br Porque com o Midi, o bom é dividir cada momento. Amaral, é contigo. Muito bem, são 11 horas e 35 minutos. O programa da comunidade traz agora informações, novas informações sobre a Operação Cauxi. A desembargadora Carla Reis, do Tribunal de Justiça do Amazonas, negou o pedido de revogação da prisão preventiva ao pedido de prisão e o pedido também de prisão domiciliar do ex-secretário de Finanças, Davi Queiroz, preso durante a Operação Cauxi. No despacho também a desembargadora informou que tanto os documentos como os depoimentos colhidos na operação indicam que Davi comandava as fraudes, o que não é novidade para ninguém. No dia da Operação, o ex-secretário que exigiu que uma de suas filhas fosse para a escola, a polícia encontrou na mochila da menina documentos que eram importantes para a ação deflagrada. Por esses e outros motivos, a desembargadora decidiu mantê-lo no lugar de onde ele não teria que sair tão cedo, que é a cadeia. Está aqui o Davi na tela, continua preso, negou, portanto, à justiça o pedido de revogação da prisão preventiva dele. Marcia Lasmar. E Amaral, a gente traz aí essa notícia, inclusive ressaltando que uma das coisas aí que foram investigadas na época da prisão deles, era que o Davi estava tentando forjar o estado de saúde que, na realidade, ele não tinha. O delegado chegou a dizer ali, o Ministério Público, aliás, o promotor do Ministério Público, chegou a dizer que o delegado que investigava a ação ouviu colocando açúcar em refrigerante. Então, quer dizer, ele estava tentando aí criar toda uma situação para embasar esse pedido de liberdade aí, de responder esse processo de liberdade, que não colou. Marcia Lasmar, o açúcar também era uma tentativa de tornar um pouco doce a trajetória amarga de quem insiste com a corrupção, em quem ajudou e foi, sem dúvida alguma, um dos mentores, um dos principais mentores da ação criminosa em Iranduba, que deu um tombo de 56 milhões e, olha, eu já tenho fontes que me revelam que o valor está aumentando. No momento em que vai se fazendo uma auditoria nas contas do município, esse valor vai aumentando, o que traz para a gente realmente um prejuízo enorme para a população irandubense. E quando a gente fala em prejuízo, mudando de assunto, a gente também lembra de uma das figuras do prejuízo para o Amazonas, que, infelizmente, é a BR319, que liga a capital ao município de Iumaitá e também ao restante do Brasil. O transporte que havia sido inaugurado, a linha de ônibus que saía aqui da rodoviária de Manaus e ia até o Maitá, foi suspensa por determinação da justiça porque, infelizmente, as condições precárias da estrada acabam colocando em risco as pessoas que utilizavam este transporte. Vamos acompanhar a reportagem. Solta aí, diretor. Quem vem em busca de passagem se preocupa com as condições da estrada. Algum acidente na estrada, alguns buracos. Perigoso, né? As empresas que trafegam pela BR319 suspenderam a venda de passagens para o Maitá por alguns dias, devido às chuvas e às condições da rodovia. Mas a rota pode voltar na semana que vem. As obras de manutenção da BR319 continuam suspensas por determinação da Justiça Federal, a pedido do Ministério Público Federal. A licença foi concedida para obras de conservação da estrada, quando, na verdade, o serviço que é necessário e que estava sendo realizado não é um serviço de conservação, e sim de reconstrução da rodovia. Foram constatadas irregularidades e danos ambientais no trecho entre Manaus e Maitá. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes diz que em 10 anos foram gastos 80 milhões de reais com estudos de impactos ambientais para as obras de manutenção da rodovia. O DENIT tenta derrubar na Justiça a liminar que suspendeu os serviços. O superintendente do DENIT no Amazonas preferiu não gravar entrevista. O movimento a favor da recuperação da BR319 ganhou força depois que as empresas começaram a fazer o transporte de passageiros. Mas as condições da estrada ainda são ruins. Além dos buracos, as pontes de madeira precisam de manutenção. Este acidente foi registrado em setembro. Nas últimas semanas, dois ônibus de empresas diferentes também se envolveram em acidentes ao tentar cruzar um trecho. Nesse, o ônibus chegou a tombar, mas os passageiros não estavam dentro. Olha, essa é a figura do descaso com a nossa região, com a integração que se fala. Eu não sou a favor, é claro, do impacto ambiental que essa rodovia pode causar. Porque realmente pode. A gente sabe o que uma rodovia significa do ponto de vista do impacto ambiental. Mas a gente não pode, de maneira nenhuma, desprezar aquilo que a repórter Marquinhos Pereira trouxe como uma das informações principais dessa reportagem. Que 80 milhões de reais do dinheiro público já foram gastos para estudos de impacto ambiental ao longo da rodovia. E estudos que deveriam apontar soluções e, principalmente, orientar de que forma essa estrada vai ser recuperada. Nós vamos deixar-se perder os 80 milhões de reais gastos só com o estudo de impacto ambiental, devido a um problema que passou a ser mais político do que ambiental. É absurdo o que acontece com o Amazonas do ponto de vista das articulações políticas e administrativas também. A gente não pode esquecer essa parte. Enquanto tem gente se aventurando e tendo prejuízo na BR-319 por conta da falta de operação do DENIT, que não consegue conversar com o IBAMA, que não consegue conversar com o Ministério do Meio Ambiente, que não tem interesse nenhum por conta do próprio governo federal. Enquanto isso, nossos senadores estão lá, se esgoelando, né, dizendo que não pode continuar desse jeito e realmente não pode. Marcelas, mas veja o tamanho do absurdo. A rodovia BR-319 foi fechada, foi fechada. Sabe por quê? Por falta de manutenção. Hoje ela não é considerada mais uma estrada. Está aberta. Quem já sobrevoou esse 3, vê o rasgo que ela faz na floresta até o município de Humaitá. Está aberta. Mas não é mais considerada assim do ponto de vista da liberação dos órgãos ambientais. Continua sendo uma estrada. E Bama não quer admitir, é uma estrada que precisa de manutenção. Ah, precisa ser reconstruída. Muito bem, não é uma atribuição do órgão de meio ambiente dizer, por exemplo, que precisa de uma base, de uma subbase. Isso é uma questão de engenharia, engenharia civil ainda. Então o Ibama tem que cuidar, é do estudo de impacto ambiental, de viabilizar ou não as autorizações para, finalmente, a BR-319, nos 400 quilômetros do meio, deixar de ser uma armadilha para as pessoas que tentam cruzá-la. Já morreu gente, já se feriu gente, o trabalhador continua tendo prejuízo ao longo de uma estrada que virou realmente um paradigma no meio do norte. Isso aqui não é a Calha Norte. A BR-319 não está passando por áreas já homologadas, áreas indígenas homologadas. Passa por uma área de reservas, reservas inclusive que já foram aprovadas. O que está faltando? Para que o Ministério do Meio Ambiente, para que o Ibama autorize. Será que vai ter que morrer mais gente, como essa imagem aí do motorista tendo um prejuízo enorme, porque o caminhão que ele guiava ali, o ganha-pão dele, acabou caindo em uma das pontes, uma das centenas de pequenas pontes que cruzam ali a BR-319. Isso é um absurdo, essa imagem é a imagem do absurdo. E mesmo depois, mesmo depois de tanta pressão, pressão de políticos, de comerciantes, de parlamentares, da população, do interesse público, está aí, olha. O cidadão continua empurrando o carro no atoleiro que está ficando a 319 nesse período de chuva. Amaral, a gente traz essa BR, a gente bosta essa BR aqui com tanta tristeza, e principalmente porque a gente fala aí do tanto de progresso que a cidade, que o Estado, né, poderia ter se essa BR funcionasse. A gente esteve aqui quando o Ministro da Defesa esteve aqui na cidade, falando sobre o lançamento da Operação Ágata, né, pelo Comando Militar da Amazônia, e ele reiterou massivamente sobre a importância da BR-319, não só para o crescimento da cidade, do Estado e dos outros, dos municípios adjacentes também, mas principalmente pela segurança que a manutenção e o efetivo funcionamento da BR-319 traria para o Estado do Amazonas. Então a gente lamenta isso, lamenta principalmente aí que Manaus e que o Estado esteja assim, tão largado e que a BR-319 esteja tão abandonada. Essa é que é a palavra. A gente relembra aqui que nós tivemos um representante do Estado, né, que na época era senador Alfredo Nascimento, que foi Ministro dos Transportes aí durante longo tempo, anos ele foi Ministro dos Transportes, acho que se eu não me engano aí, uns dois anos, ou se eu não me engano, não recordo exatamente quanto tempo que ele foi Ministro dos Transportes, e ele não conseguiu dar jeito. Então olha só, nós tivemos uma grande oportunidade de se finalizar a BR-319, que é boa para o Brasil, não só para o Estado do Amazonas, mas para o Brasil inteiro, é uma rodovia. E infelizmente nem ele conseguiu terminar aí. Eu acho que é preciso aí uma junção de forças, uma junção aí de intenções, de boas intenções dos nossos políticos, e principalmente ver o Estado do Amazonas como um Estado que faz parte do Brasil. Lutar pela BR-319 com as forças que eles têm para lutar pelos seus Estados também. E principalmente tratar o Amazonas com um pouco mais de respeito. É impossível que a gente veja aí a BR-319 com essa liberação da estrada que durou pouco tempo e agora vem ser aí suspensa pela Justiça Federal por causa dessa situação toda. É óbvio que não dá para trafegar, é óbvio que nem ônibus, nem carro, nem veículo dá para trafegar na BR-319. E a gente traz essa notícia assim com pesar, Amaral, com tristeza, porque a BR-319 significa muito para o Amazonas, e tanto em situação econômica quanto em segurança. Infelizmente, essas são as imagens de um Brasil desigual, de um país que não trata com igualdade as regiões. E a gente sabe que de muito tempo isso é assim. Norte e Nordeste sofrem. O Norte, principalmente, com obras de infraestrutura, sofre mais ainda. Essa estrada é uma obra de infraestrutura que precisa realmente de uma atenção especial. Se a questão é ambiental, já foram apresentados projetos que dão conta de realizar todas as exigências ali asseguradas do ponto de vista da nossa lei de meio ambiente. Mesmo assim, está aí. A imagem é essa. Vai começar o período chuvoso. O serviço que foi feito vai se perder e a 319 vai continuar a ser o nosso paradigma. Vamos em frente com o nosso programa da comunidade 11 horas 47 minutos. Informação e destaque de polícia que vem da zona sul de Manaus. O repórter Fred Rocha traz pra gente os detalhes sobre o corpo de um homem encontrado nas proximidades do Educandos, na tela do Agora Fred. O corpo foi encontrado por populares por volta das 5 horas da tarde. A vítima ainda não teve o nome revelado. Trata-se de um homem com aparentemente 40 anos. Segundo informações de testemunhas, ele era vendedor de carvão e seria usuário de drogas. A causa da morte também ainda não foi revelada. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado Fred, este caso foi registrado no sábado, no fim da tarde de sábado. Infelizmente é mais um caso que chama a atenção da polícia e que precisa ser investigado e desvendado. A identidade dele ainda não foi ali acertada, identificada realmente no Instituto Médico Legal. Ainda não apareceu ninguém pra identificar o corpo. Mas a gente fica aguardando que a especializada em homicídios e sequestros também entre no caso e dê uma resposta para a sociedade. São 11 horas e 48 minutos. Você que nos acompanha em Parintins pelo canal 22, é sempre bom contar com a sua participação e audiência. Aliás, o parintinense neste momento assiste a mais uma dica especial da Márcia Ladmar. Amaral, deixa comigo, quero falar com você que está em casa. Nesse verão, diga sim para Lipomax e emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Veja os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Eu estava muito insatisfeita com o meu corpo, porque eu emagrecia, mas depois eu engordava de novo e ficava naquele efeito sanfona. Foi aí que uma amiga minha me indicou o Lipomax. Falei, bom, por que não provar? Comecei a tomar os comprimidos e depois comecei a tomar o shake. E eu consegui resultado. Emagreci e mantive o meu peso. Agora eu estou super satisfeita com a minha autoestima lá em cima. Viu só? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. Lipomax Shake é prático. Vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. Ali é Lipomax. Você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral é contigo. Obrigado, Marcinha. 11 horas, 49 minutos. Já, já depois do intervalo, nós vamos mostrar que a pontualidade marcou o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas, a nossa OEA. Os candidatos chegando cedo, uma hora, uma hora e meia antes do exame, para não perder de maneira nenhuma a oportunidade de ingressar em uma faculdade pública. Já, já depois do intervalo, esse e outros destaques para você que nos assiste. Obrigado pela sua audiência. O programa Agora, que é o programa da sua comunidade. Com muita informação, vai e volta já, já.